Direto ao assunto, essa sequência de cenas aí do primeiro beijo de Carolina e Alex é do capítulo 21. Eu preciso contextualizar isso para poder explicar o segundo detalhe, tá? Então o primeiro detalhe é que analisando essa cena e outras também da novela, a gente consegue concluir que Hilda, a avó de Arlete, morava na rua Major Quedinho número 273. O viaduto Major Quedinho é aquele que passa por cima da viaduto da rua 9 de Julho, quando você está andando na 9 de Julho, o viaduto Major Quedinho é o que passa por cima dela, perto do Terminal Bandeira. Tem também essa sequência aí de Guilherme e Arlete na frente do prédio, isso aí no capítulo 27, e outras cenas também ao longo da novela dá para concluir isso. Como eu acho que, presta atenção aí nas plantas, né, por exemplo, isso é um dos detalhes, e vários outros elementos que ao longo da novela são mostrados, como eu acho que você deve estar duvidando de mim, eu convidei o próprio Rodrigo Lombardi para dar um depoimento aqui para o canal e confirmar a teoria. Mas você tinha gravado várias entradas e saídas ali no prédio. Ela pedindo para ser modelo. Ali na Major Quedinho em São Paulo, no centro de São Paulo. Sabendo que ela mora aí e que ela estudava de manhã, então essa sequência em que a Arlete está indo pegar o ônibus, eu deduzi que fosse no viaduto 9 de julho, que é o viaduto quase que paralelo ao viaduto Major Quedinho, é bem próximo mesmo. E também por outros elementos, como o escanteiro no meio, duas pistas, os carros correndo para o mesmo sentido. Estou levando em conta que é o viaduto 9 de julho. Se você pode digitar esses endereços no Google depois e colocar aquele bonequinho para poder analisar com cenas da novela, foi esse o meu procedimento aqui. Então ela está indo pegar o ônibus, e aí o primeiro detalhe é que a gente não vê nem aquele mastro laranja, nem aquele marrom metálico que marca os pontos de ônibus de São Paulo. Tudo bem, a gente pode pensar que o motorista parou para ela fora do ponto, porque isso de vez em quando algum motorista de São Paulo pode fazer. Mas presta atenção na linha. A linha que ela está pegando é Terminal Campo Limpo, Metrô Santa Cruz, 867 A10. Digitamos essa linha no Google, e aí vai no site do Muvit, olha o mapa do trajeto da linha, e a gente percebe que essa linha não passa aí. Eu morei em São... Ah, novela de 2015, né? Eu morei no Campo Limpo, eu já morei em São Paulo, morei no Campo Limpo em 2016. Essa linha aí eu devo ter usado poucas vezes, mas não vou lembrar do trajeto dela de cor. Mas se você pensar no trajeto que ele faz do metrô Campo Limpo até o metrô Santa Cruz, e no viaduto 9 de julho, até nem faz sentido. E a confirmação está aí no site do Muvit também. Então, não teria como a Arlete ter pegado este ônibus para poder ir para a escola. Essa sequência é no capítulo 16. Bom, e lá no capítulo 59, Guilherme está de tocaia na frente do prédio de Alex, porque ele e Giovanna estão planejando que Carolina faça um flagra dos dois no apartamento. Aí ele vai ligar para Giovanna. A primeira coisa que eu acho estranha é porque ele já não tem esse número salvo. Porque pelo som a gente pode perceber que o ator disca oito dígitos. Na verdade não dá para perceber o ator discando, mas o sonoplasta colocou esse som. Porque ainda a gente não vê o gesto do ator. Mas só que, a novela de 2015. O nono dígito já foi implementado nos números de celulares em São Paulo em 2012. Bem antes. Você pode ver por essa matéria aí do G1 da própria Globo, de agosto de 2012. E olha o que eu destaquei aí de amarelo e vermelho. Os celulares de DD11 passaram a funcionar já com o nono dígito em julho. E as ligações, olha no terceiro parágrafo, as ligações deixarão de ser completadas sem o nono dígito a partir de 17 de outubro de 2012. Então quando a novela foi feita em 2015, essa ligação nem teria como ter sido completada. Então isso aí, na minha opinião, foi um erro do técnico de som que deveria ter colocado nove dígitos. Ou ter feito parecer que Guilherme já tinha o número de salvo de Giovanna e já chamou ela direto. Só quero deixar claro pra vocês que esse vídeo não tem intenção de diminuir a obra Verdades Secretas. Eu considero uma novela ótima. Tanto que é a única novela brasileira até então a ganhar uma continuação. No México isso é um pouco mais comum. Você já deve ter visto novelas mexicanas que têm continuação, mas no Brasil isso não é comum. E isso é só uma coisa que a nossa curiosidade muitas vezes vai pra além da ficção que a gente vê na tela, né? A gente sempre gosta de ver um pouco sobre a vida dos atores, sobre coisas por trás dos bastidores, sobre curiosidades da produção. E eu fiz esse vídeo porque eu achei que talvez você que gosta disso, talvez fosse pra se interessar também. Mas não é pra diminuir a obra, que fique bem claro, tá? Verdades Secretas arrasa sempre. Agora passando lá pros capítulos 28 e 29. Depois que Alex e Carolina se casam, eles vão passar a lua de mel no Nanai Muro Alto, como você pode ver pela placa. Aí. Nanai Muro Alto Beach Resort. Beach em inglês é praia. Olha só, você aprendeu uma palavra em inglês com esse vídeo. Interessante, né? Bom. A primeira noite passa. Na noite seguinte, Alex planeja que Carolina passe o dia inteiro no spa pra que ele fique a sós com Arlete. Aí eles acham que ficar ali na piscina vai dar muito na cara, então resolvem dar uma volta na praia. E aí quando dá o corte, mostra a igreja de Carneiros. E eu sei que é essa igreja de Carneiros porque eu já estive lá. Olha só, aí sou eu, na frente da igreja, usando uma sunga de ovo frito com bacon em janeiro de 2019. Colocamos a distância entre as duas localidades no Google Maps. E a gente percebe que não tem como eles terem feito esse trajeto, porque a pé do Nanai até a igreja de Carneiros dá 11 horas. Bom, se fosse Jack Bauer e a garota da moto, eu acho que até eles conseguiriam. Mas é Alex e Angel, então não teria como isso ter acontecido. Só quero deixar claro também que tudo que eu mostrar aqui, nada vai interferir no entendimento da obra ou do enredo. Isso aqui são só detalhes como o próprio título do vídeo diz. Bom, agora eu vou falar de um tipo de erro que é muito comum em novela e filme, que é difícil evitar, que é erro de continuidade. Nessa sequência aí, Maurice Arjan e Anthony estão conversando. Isso é no capítulo 58. E aí repare que o Anthony está num gesto de amarrar o tênis e ele para para escutar o que Maurice está falando. Quando a câmera muda, o Janikini está num outro gesto. Então é um corte muito brusco, ficou uma continuidade muito brusca. Provavelmente essa cena foi gravada mais de uma vez. E o gesto dele não condiz com o que o gesto da cena anterior mostrava. Uma coisa parecida acontece com o braço de Carolina no capítulo 57. Ele e Alex discutiram. Ela sai e você vai prestar atenção no braço direito dela quando a câmera entra entre o corte de uma câmera e outra. Então ela levanta a mão à boca, andando de costas, e quando mostra a outra câmera, o braço dela está para baixo. Foi um corte muito brusco, ficou uma cena um pouco estranha, na minha opinião. Na descrição do vídeo você consegue ver quase todas as cenas no Globoplay. Eu deixei o link explicando quando a cena acontece aqui no meu vídeo e o link para você ver a cena completa, com exceção da Morte de Carolina, porque você precisa ser assinante para ver. Todas as outras você não precisa ser assinante para poder assistir. É só clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo. E a próxima acontece no... A última desse vídeo é no último capítulo. No capítulo 64, quando Carolina morre, repara... Você vai reparar agora nos dois braços de Arlete. Repare que um braço está encharcado de sangue e o outro não. Mas quando a câmera troca e mostra de cima, os dois braços dela estão empapados de sangue. Um outro erro de continuidade. Bom, aí nós temos duas questões, dependendo de como você olha para uma obra de ficção. Isso que eu mostrei aqui, você considera que é erro ou não? Porque, por exemplo, uma obra com verdades secretas, que mostra para a gente, naquele caso, por exemplo, do resort, que é claramente lá no Nanai e depois a fotografia mostra claramente aquela igreja de carneiros que quem já foi lá reconhece num instante. E a gente vê que a distância entre os dois não condiz. Isso pode ser considerado um erro. E a gente aplica a mesma coisa lá para o ônibus que passa lá no centro de São Paulo e que não faz o trajeto que condiz com aquela linha. Mas, se você olha aquilo como apenas um recurso do diretor de fotografia para deixar a cena mais bonita, mostrar uma igreja, a paisagem fica mais legal aqui, e levando em consideração também aquele recado que aparece em todo final de novela ou minissérie, que essa é uma obra de ficção e que não tem qualquer compromisso com a realidade, aí esse vídeo não serve para nada. E você pode assistir Nathalia Arcuri, que vai ser muito mais útil até te ajudar a ganhar dinheiro, em vez de assistir um vídeo como esse. Bom, se você gostou desse aqui, eu fiz também um vídeo parecido sobre a novela A Viagem, de 94, então considera assistir também. Muito obrigado por vir até o final. Tchau!